E você está no IGODROPS, a sua dose de notícias. E foi lançado o teaser e imagens promocionais da produção tailandesa chamada Illusion, que tem no elenco alguns atores como Janice, Tommy, Nat, Leo e Tai. Se você quiser conferir ao teaser dessa nova produção de terror, o link está aqui na nossa descrição. E foi lançado o trailer oficial de mais uma série que receberá o nome de Summer Daisy. Essa nova produção será realizada pela produtora de Singapura chamada Telescope. E ela tinha uma versão em curta que foi lançada em 2018, que contava a história de dois jovens que iam para a Coreia do Sul para a ilha de Jeju e acabavam tendo diversas descobertas. O BL, ele contará com oito episódios e contará a história de um jovem ator que era considerado um galã em seu país. Porém, ele acabou entrando em desgraça após postar um conteúdo ofensivo em suas redes sociais. Sem valor nenhum, ele acaba encontrando um papel para contracenar em um filme gay e ele acaba conhecendo o Kai, um jovem ator que está super feliz por ter conseguido o seu primeiro papel principal. Se você quiser conferir ao trailer de Summer Days, link na descrição. Segundo uma postagem no Twitter, a série tailandesa BL, The Miracle of Teddy Bear, já tem uma data de estreia agendada, que será em março de 2022. O BL, ele irá contar a história de um urso de pelúcia que acaba ganhando vida e se tornando um humano. E junto com seu dono, eles irão desvendar o mistério do passado. E se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like e compartilhe esse vídeo com seus amigos. Conheça também as nossas outras redes sociais, como Instagram, Facebook e Twitter com o nome Aigodoramas. Eu vou ficando por aqui, até a próxima, tchau!